Oi pessoal gente, vamos lá, estou aqui na noite para o canal, e estou com mochinha, beleza? Gente, olha o que é que eu estou pronto na frente! O berra de tu, meu berrinho, o dedo, o meu berrinho de bola, o dedo. Tenho aqui a gente vai a chamella, tenho que ir com o Hot Dike, já alter a gente, porque isso eu não só posso mafé. Aqui tá o bolo, aqui tá o cacique, muita coisa, muita coisa, eu gosto de fazer nossa Nossa senhora, eu não sei se é muito, que é uma parada, eu não vou me deixar o bolo